Pity Cats Somos fofos! Eu sou o mais! Miu-au! Os Detetives Um dia, Cookie, Candy e Pudding decidiram brincar com seus brinquedos preferidos. Glup, glup, screech! Glup, glup, vrum! O meu carro mexeu demais! Mas a Candy não conseguia achar sua preciosa bonequinha. A Senhorita Kirilo sumiu! Pelo jeito, você perdeu. Eu sei como se sente, porque eu sempre perco as minhas coisas. Você deixa seus brinquedos por aí, mas eu cuido da minha boneca. Deve ter deixado ela em algum lugar. Talvez ela apareça. Sei lá, um dia. Talvez quando a gente tiver 100 anos. Mas eu quero a Senhorita Kirilo já, e não daqui a 100 anos. Se o Porlock Holmes, o grande detetive, estivesse aqui, ele nos ajudaria a encontrá-la. Eu tô lendo sobre o hiper-mega método de dedução dele. O que você falou? Dedo de quê? Método de dedução. Significa que você tem que pensar bastante em alguma coisa que você perdeu e ir procurar. É praticamente o jeito mais genial de se procurar pelas coisas. Elementar. Não funciona. O Porlock Holmes só existe em livros. Ele não pode me ajudar. Mas, nós podemos nos tornar grandes detetives e achar a Senhora Kirilu. Que legal! Mew-ow, 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 mew-ow! Então, Senhorita Candy Cat, qual era exatamente o tamanho da sua boneca perdida? Mais ou menos desse tamanho, senhor. Desse tamanho, é? Grande demais pra perder na grama. Ah, eu senti um lugar onde pode estar escondido. Oh, eu tô bem. É bem escuro. Oi! Achei alguma coisa. A Senhorita Kirilu? Melhor ainda. O chapéu velho do papai. Tem um visitante morando nele. Como que o chapéu do papai virou apartamento de coruja? Ele deve ter deixado jogado por aí. Então, Senhorita Candy Cat, diga qual foi o último lugar em que viu a Senhorita Kirilu. No tanque de areia, senhor. Estávamos fazendo castelos de areia e começou a chover. Então é isso. A sua boneca deve estar enterrada na areia. Achou alguma coisa? Acho que sim. É a minha bonequinha? Melhor ainda. Um dos meus carrinhos, uma meia fedorenda do Putin e uma tolpeira. Ha! Por que o meu carro estava enterrado na areia? Elementar, meu caro Cookie. Você não guardou onde deveria. E onde você colocou a Senhorita Kirilu? Eu não sei. Talvez não sejamos grandes detetives. É claro que somos. Você me fez pensar. Vamos achar o carrinho da minha boneca. Quando a chuva começou, eu coloquei a Kirilu dentro do carrinho dela. Essa pode ser uma peça-chave do quebra-cabeça, senhorita Kindy Cat. Vai na frente. E assim, os três detetives saíram em busca do carrinho desaparecido da boneca desaparecida. Eles procuraram para cima e para baixo. Nem sempre foi fácil. Mas detetives de primeira nunca desistem. Achei um rastro! Rastro de carrinho de boneca? Possivelmente. Onde será que vai nos levar? Vamos seguir. O rastro misterioso levava até a própria casa dos gatinhos. Achei, pessoal! Mas o carrinho está vazio. Ei, o que esse fio está fazendo aqui? É o cabelo da senhorita Kirilu. Olha só, tem mais um ali. Os gatinhos detetives seguiram os fios. Achamos! Parece que a mamãe é a culpada no mistério da boneca perdida. Sim, 100% culpada. Eu a achei no carrinho toda molhada. Então eu trouxe o carrinho para dentro de casa e coloquei para secar. Obrigada, mamãe. Acho que isso significa que o caso foi resolvido. Quando terminar de brincar, guarde sua boneca no lugar certo. Eu achei o meu carrinho perdido e amei a fedorenda do Pudim. Opa! Ha! Olhem só, meus pequenos detetives. Adivinha quem conseguiu uma cópia do jogo de tabuleiro do Purlock Holmes novinha? Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Ser detetive é muito divertido. Mas é bom guardar seus brinquedos no lugar certo para poder achá-los quando quiser se divertir de novo. O passarinho falante. Um dia, o papai estava ocupado como sempre pensando em receitas. Então, o próximo passo é tirar o cookie fresquinho do forno e colocar um pouco de doce cremoso em cima. E conforme derrete, servir com pudim de abora. Isso parece muito gostoso. É bom anotar. Papai, você se chamou? Pudim, pequena candy, cookie. Papai, o senhor disse que eu tinha sabor de amora. O seu papai acabou de pensar em uma deliciosa receita. Isso! Gatinhos, antes que eu esqueça, adivinhem só! Os vizinhos foram fazer uma viagem e pediram que a gente cuidasse do papagaio deles. A gente vai ter um papagaio de verdade aqui? Legal! Miu-au, 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 miu-au! Passarinho, passarinho, passarinho! Eu li em algum lugar que papagaios falam. Ele sabe falar? Que demais! Vai, passarinho, fala alguma coisa. Não seja tímido. Vai, fala alguma coisa. Talvez ela não goste de falar presa nessa jaula. Pode sair, então. Tá bom, a gente tá ouvindo. Pode ser que ela esteja com fome. O que é que a gente diz? Diz obrigada. Você tem que dizer obrigada. Quem sabe o passarinho prefere um doce? Quer um docinho? Ainda não. Só se disser, por favor. Pode ser que ela seja pequena demais e ainda não aprendeu a falar. A gente deveria ensinar. Os queriquetes tentaram pensar na palavra certa para ensinar ao papagaio. Deveríamos ensinar ela a dizer boom. Aí, quando os vizinhos voltarem, ela vai dar susto neles. Como a gente pode ter certeza que ela só daria susto neles? E se ela começar a dar susto em todo mundo? Então, a gente deveria ensinar a falar parabéns. Essa é uma palavra que todo mundo adora ouvir. Mas, Pudim, a gente só diz parabéns quando alguma coisa boa acontece. Não toda hora. Parabéns! Parabéns! A gente deveria ensinar uma palavra normal e simples, como olá. Tem razão. Ela não vai assustar ninguém se disser isso. Olá! 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 Olá, papagaio! Olá! 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 Gatinhos, podem ir brincar em outro lugar? Eu escrevi que o último passo da minha receita é olá! E agora, o que era pra fazer depois de tirar o cookie de dentro do forno? Tire o cookie fresquinho do forno, coloque doce cremoso em cima e, conforme derrete, sirva com pudim de amora. O papagaio lembrava a receita do papai perfeitamente. Obrigado! É exatamente isso! Bom, então, quer dizer que você sabe mesmo falar? Obrigada! Doce, por favor! Parabéns! Por que você não disse nada quando a gente pediu pra você falar? Bom, meus amores, talvez vocês que estivessem falando demais. E ela não teve a chance de falar nada. Ah! Nos desculpe, passarinho. A gente deveria ter dado tempo. Passarinho, olá! Boa tarde! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Obrigada, Cookie. Obrigada, Candy. Obrigada, Pudding. Hora de nada! Naquela noite, todos eles experimentaram a nova receita de biscoito do papai. E o novo amiguinho falou tanto que era difícil acreditar que ele já foi quieto. A Galeria de Arte Os Kirikets estavam ficando com fome depois de caçar borboletas quando encontraram sua amiga, a Mustard. Oi, Mustard! Oi. O que você está comendo? A bomba de chocolate mais gostosa do mundo. Uau! Deixa a gente dar uma mordidinha. Não mesmo. Se quiserem, vão lá comprar uma. Eles vendem lá na cafeteria, aquela que fica dentro daquela galeria de arte enorme. Oh! Cafeteria na galeria de arte? Pode nos dizer como se chega lá? Tá bom. Primeiro vocês passam o gato quadrado, vão andando até chegar no gato que grita e depois cheguem até o gato sorridente. Vocês vão chegar a uma escultura, a do gato pensador. E atrás dela fica a cafeteria. E na cafeteria ficam as bombas. Isso não faz sentido nenhum. Que gato quadrado é esse? Ah, eu não entendi, mas consegui memorizar. Então, por que não vamos pra casa pra desenhar um mapa pra ajudar? Os Kirikets ficaram bem animados em fazer um mapa do tesouro mais delicioso. Oi, mãe! Podemos visitar a galeria de arte? Ah, é ótimo que vocês estão se interessando por arte. Mas eu estou ocupada com o almoço. Peçam ao seu pai. Ele vai adorar levá-los à galeria. Sua mãe disse isso? Eu tô tão ocupado quanto ela. Mas, como é pelo bem da arte, isso aqui pode esperar. Vamos à galeria de arte agorinha. Legal! A galeria era muito grande e tinha várias e várias imagens. Prestem atenção, crianças. Eu vou ensinar sobre arte. Tem grandes artistas como... Deixa eu ver... Ei, aquele é o gato quadrado. Olha! Vamos! Ele é bem engraçado. Tá bom, esse é o gato sob pedras, duende e bigodes. Ah? Uh, essa é uma obra-prima. O próximo é o gato que grita. Olha lá! Ah! Essa é uma pintura muito famosa. Se chama O Uivo. Olha! Aquele é o gato sorridente. Hã? Essa é a miau na Elisa. Deixa eu ver de quem é. Aquele ali deve ser o gato pensador. Hã? Hum. Olhem lá! As bombas! As bombas! Papai, você pode comprar bombas de chocolate pra gente? Ei, é só por isso que vocês queriam vir aqui, é? Ah! A mostarde tinha razão. É a bomba mais gostosa do mundo. É isso que eu chamo de obra-prima. Hum. Usaram a minha receita pra fazer elas, sabiam? Pode fazer pra gente quando a gente chegar em casa? Eu acho que não. Eu tenho que terminar o meu trabalho. Eu perdi muito tempo levando vocês a uma galeria enquanto vocês queriam uma padaria. Bom, vocês conseguiram o que queriam. Vamos embora. É uma pena que o papai não vai fazer bombas de chocolate. Eu gostei muito delas. Eu também, mas eu também gostei do gato que grita. Eu adorei o gato sorridente. Eu achei o gato quadrado bem legal. Mas o papai acha que nós três não ligamos nem um pouco pra arte. Eu tive uma super mega ideia. A gente deveria fazer nossas próprias pinturas. Aí o papai vai ver que o passeio não foi perda de tempo. E logo, a caça dos Kirikets ficou cheia de artistas inspirados. O que estão aprontando aqui? Ah, que maravilhoso! Por que a gente não faz a nossa própria galeria de arte? Meus filhotes, mal posso descrever como gostei de ver essas pinturas. E acho que esse é o melhor jeito de agradecer. Bombas! Os gatinhos concordaram que as bombas de chocolate do papai era uma obra de arte. Agora nossa casa está igualzinha à galeria. Lindas artes nas paredes e uma cafeteria de primeira. Uau! Que demais! Mi uau! Mi uau! Mi uau! Mi uau! Mi uau! As bombas de chocolate do papai foram um grande sucesso. E todo mundo concordou que a galeria de arte dos Kirikets ficou quase tão boa quanto a de verdade. O celular! Em um dia divertido de outono, os Kirikets estavam brincando com seus amigos no playground. E logo veio Chase. Me uau! Me uau! Olha só o que o meu pai acabou de me dar. Um celular! Tem um aplicativo de música com várias músicas. Ele tira fotos. Me uau! Me uau! Me uau! Mas o mais importante, olhem só, é super legal. Perfeito! Isso! Que demais! Eu quero jogar no celular também. Também quero. Eu posso jogar também. Mas primeiro eu. Vai, vai. Gol! Gol! Os Kirikets ficaram horas brincando com o celular novo do Chase. Eu vou pedir o celular do Chase emprestado depois do almoço para tirar a foto de uma lesma que eu achei. Eu quero usar o celular para ouvir minhas músicas preferidas. Eu quero terminar o meu torneio de futebol. Espera aí! Ai! Que tal a gente pedir para o papai e para a mamãe comprar o celular para a gente? Aí não precisamos ficar pedindo emprestado do Chase. Que demais! Me uau! Me uau! Me uau! Me uau! Bom, um celular é muito útil quando você precisa ligar para alguém e conversar sobre alguma coisa. Mas usar o tempo todo não é bom. Imaginem o que aconteceria se todo mundo ficasse o tempo todo falando no celular em vez de falar uns com os outros. Me uau Cupcake! Como você tá? Quanto tempo! Candy, faz tempo mesmo. A gente devia marcar de se ver, amiga. Ou em vez de ouvir música ao vivo, só ouvissem música no celular. Ou imaginem se todo mundo só jogasse futebol no celular em vez de o de verdade. E a bola ainda não se mexeu em 44 minutos! Que terrível! Não seria o futebol de verdade? Vamos viver no mundo real em vez do celular. Obrigado, mamãe! Tá uma delícia, mamãe! É um prazer, crianças. Vamos brincar! O Boris, o Dart e o Smudge ainda estavam grudados no celular novo do Chase. Eles não conseguiam largar. Gol! Desde a zero! Que demais! Eu tive uma ótima ideia. A gente tem que fazer eles brincarem com a gente em vez do celular. Mais um gol! Que demais! Que isso? Smudge, vamos jogar futebol enquanto você espera a sua vez. Tá, pode ser. Já que o Dart e o Boris estão na minha frente pra usar o celular... Gol! Nossa, como é divertido. Boris, eu vou brincar enquanto você se ocupa com o celular. Gol! Parece que eu venci, como da última vez. Então tá. Quem quer jogar agora? Hã? 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 Gol! Ah, uau! Um jogo de futebol de verdade. Pessoal, posso jogar também? Vem, Chase. A gente precisa de um atacante. Pega! Legal! Isso é ainda melhor do que no celular. Miau? Mãe? Sim, eu tô no parque. Nós todas vamos jogar futebol de verdade agora. Legal! Celulares são ótimos pra ligar pra alguém quando precisa. Gol! Mas brincar é sempre melhor no mundo real com os amigos. Gol! O programa de culinária. Era de manhã e Cookie Candy e Pudding estavam abrindo o apetite, fazendo ginástica com um dos programas da mamãe. O café da manhã tá na mesa, pequenos. Mingau de novo! A gente come mingau todo dia. Logo isso aqui vai sair pelas minhas orelhas. Mingau é muito bom pra saúde. Comam isso enquanto eu vou à loja comprar umas coisinhas bem gostosas pra vocês. Hã? Hã? Olá! Você gostaria de comer coisas gostosas o tempo todo? Refeições deliciosas para você e sua família? Veja o meu programa de culinária! Uou! Pessoal, temos que fazer o nosso programa de culinária. É! Podemos fazer os cafés da manhã mais deliciosos do mundo. E dar pra mamãe e pro papai também. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Então, os Kiri-Kats tiraram todas as suas comidas favoritas da geladeira. O que vamos fazer pro café da manhã? Vamos fazer umas tortinhas! Hã? Com geleia! Mas pra fazer torta, tem que fazer a massa e depois enrolar. E a gente não faz ideia. Ah! Como se faz? Bom, então nós vamos fazer um patê de linguiça. Mas nós somos muito pequenos pra saber usar o forno. Tô começando a achar que é melhor comer mingau. Se não sabemos cozinhar, é melhor não fazer um programa de culinária. Assim, vamos ser sinceros. Olha, eu tive uma ótima ideia. Vamos fazer uma salada. Pra fazer uma salada, é só colocar um monte de coisa numa tigela. E os Kiri-Kats fizeram uma salada de queijo, peixe, creme de leite, geleia e frutas. Ah! O que os meus lindinhos estão fazendo? Mamãe, nós temos o nosso programa de culinária. Fizemos a salada mais deliciosa da história de todo o mundo. Você chegou bem na hora em que todo mundo aqui experimenta. Interessante. Preocupante, mas interessante. O papai acordou na hora certa. Olá! Bom dia, família linda. O que tem pro café da manhã? Um programa de culinária especial dos nossos filhotes. Bem-vindos, telespectadores. Essa aqui é a nossa salada, a la Kiri-Kats. Ficou bom pra primeira tentativa, eu acho. Mas o que é isso que a gente tá comendo, hein? Ah, ficou terrível! Ah, terrível é apelido! Mas me explica, como a nossa salada ficou tão ruim? A gente só colocou coisas tão gostosas, peixe, açúcar, creme, banana... Colocamos picos, linguiça, ketchup e geleia. E um monte do meu queijo preferido. É uma mistura, no mínimo, incomum. Misturar é ótimo, mas temos que escolher coisas que combinem muito bem com as outras. Não funciona colocar tudo o que vocês gostam misturado ao mesmo tempo. Eu tive uma ideia! Que tal a gente comer um mingauzinho bem saudável? É, eu também quero comer mingau. Pois é, fazer o nosso próprio programa de culinária dá bastante fome. Aham. Um mingauzinho no capricho. Eu só vou limpar... Isso aqui, rapidinho. Bem-vindos, telespectadores! Provem o mingau especial dos cinco gatos! E nós também temos aqui geleia, mel, uvas, nozes e frutas cristalizadas que vocês podem adicionar e deixar mais gostoso. Legal! Milau, 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 milau! E foi assim que o mingau se tornou um delicioso café da manhã e os kitty cats puderam deixar o mingau do jeito que mais gostam. Diversão na lama! O Cookie, a Candy e o Pudding ficaram tão contentes de ver que a neve finalmente havia derretido. A gente estava esperando! E finalmente chegou! Tá falando do sol? Não! A nova gangorra! Que demais! Milau, 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 milau! Eu fui primeiro! É! Cuidado, Cookie! A nova gangorra estava no meio de uma poça de lama bem suja! Imaginem como a gente vai ficar sujo se a gente atravessar isso! Se o papai estivesse aqui, a gente não teria problema! Ele pegaria a gente no colo e levaria até lá! O papai não pode nos ajudar! Ele tá trabalhando! Oh! Oh! Alô! Ah, é! Eu tô trabalhando na fábrica! Ei, vamos usar as pernas de pau para atravessar a lama! Uou! Uou! Por acaso você tem alguma sugestão melhor, Cookie? Bom, a gente pode atravessar a lama em cima de alguma coisa! Ha-ha! Uou! 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 Ha-ha-ha! O que a gente faz? Espera, já sei como atravessar! Não é tão funda, olha só! A gente pode atravessar com botas de borracha! Agora, os Kirikets estavam com um sorriso no rosto e botas de borracha nos pés! Mas a Cupcake e o Smudge também queriam chegar à nova gangorra! Vamos lá, Cupcake! Cuidado, Smudge! Eu não vou ficar bonita suja de lama! Oh! Miau! Que lamaceiro! Candy, quer experimentar primeiro? Quero! Obrigada, Cupcake! Ah, isso vai ser tão divertido! Só tente não respingar lamas nas minhas botas! Ah, não! Tem lama por toda parte! Foi tão longe que pegou até no Smudge! Não tem graça! Olha o meu vestido! E a minha camisa! Não chora, Pudding! Dá pra limpar com água da poça! Infelizmente, passarágua só piorou a lama! Agora eu tô mais sujo! Já que estamos completamente sujos, que tal a gente fazer anjos de lama, gente? Cookie, desculpa, mas isso é nojento! A mamãe vai ficar muito brava quando vir que a gente sujou as roupas! Não é culpa nossa ter lama! A gente deveria esperar a lama secar antes de brincar aqui fora! Quanto tempo isso vai levar? Ah, acho que deve ficar seca até o verão! Uau! Parece que vocês se divertiram bastante! Desculpe a gente ter ficado cobertos de lama! Mas não se preocupe, a gente decidiu parar de brincar aqui fora! Pelo menos até o verão! Vocês não vão brincar aqui fora até o verão? Mamãe, você tá suja igual a gente! Estou! Mas um pouquinho de lama não faz mal a ninguém! Mas não estragou seu vestido? Não se preocupe, só tá um pouco sujo! Mas a máquina de lavar vai deixar ele novinho em folha! Legal! Viva a maravilhosa máquina de lavar! Sim, roupas podem ser lavadas, mas não é muito legal sujar de propósito! Você pode ficar doente! Então não precisamos esperar até a lama secar? É claro que não! Ficar ao ar livre é bom mesmo quando tem lama! Que demais! Miu-au! 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 Foi aí que o papai chegou em casa! Pelo menos eles acharam que fosse debaixo de toda aquela lama! Olá! Uau! O carro ficou preso na lama, então o papai teve que empurrar! Toda essa lama faz os nossos gatinhos parecerem porquinhos! A máquina de lavar tirou a lama das roupas dos kitty cats e eles saíram para se divertir um pouco, sem se preocuparem se sujar um pouquinho! Kitty TV! Um dia, os gatinhos estavam esperando ansiosos pela nova TV que o papai iria trazer, já que a antiga havia quebrado! Ah! Olá, gatinhos! Essa é a nossa nova televisão! Que demais! Miu-au! 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 Pronto! Prontinha! Já pode ligar! Deixa eu ligar! Deixa! Mas o que ele está falando? Cookie! Aumenta o volume! Calma, eu estou tentando! Simplesmente não tem som! Parece que nós vamos ter que devolver para a loja! É nova! Podem trocar por outra! Não precisa levar de volta! Papai vai fazer funcionar! Só vou pegar minhas ferramentas, tá bom? Ei, olha pra mim! Eu estou na TV, gente! Mamãe, papai, olha! Pronto! Agora ela deve funcionar perfeitamente! Uau! O papai deve ser muito inteligente para conseguir consertar uma TV! Tá pior, papai! Ué, que estranho! Papai vai levar na loja e deixar eles consertarem! O papai saiu faz bastante tempo! Vocês acham que o médico da TV vai conseguir consertar? Eu sinto muito! A telinha não sobreviveu! E se a TV precisar usar curativos por um tempo? Será que ela já sarou? Eu não estou conseguindo enxergar nada! E se ela voltar da loja e ainda não estiver funcionando, pessoal? E se ela travar? Eu, o grande porlock Holmes, descobri quem roubou o colar dourado! E essa pessoa é... Oh! Não! Espera! Quem foi? Quem? E se ela desligar sozinha? Placar empatado! Últimos segundos do jogo mais dramático da história do futebol! Aguenta, coração! É o último chute! O quê? Não façam isso comigo! Papai! Mas, papai, cadê a TV? Não se preocupem, crianças! Foi só uma pecinha que estragou! Eles vão consertar e a gente pode buscar amanhã de manhã! O quê? Mas só amanhã? Mas isso é tempo demais! Vamos estar velhos e de cabelos brancos! Nossa, um dia inteiro sem TV! Ah, que saudade que eu tô da TV! Eu tive uma ótima ideia! Vamos pensar em todos os programas que a gente adora assistir na TV e vamos fazer nós mesmos! Desse jeito, a gente não vai mais ficar entediado! Legal! Mi-u-au, 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 mi-u-au! Atenção, por favor! O show vai começar! Blá, 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 blá! E o Cookie fez um super programa de esporte! O Pudding fez uma incrível previsão do tempo! E também fizeram um lindo show! Fizeram até alguns filmes bem empolgantes! Os Kitty Cats e seus pais distraíram uns aos outros com seus próprios programas a noite toda e se divertiram muito assistindo ao seu novo canal favorito, o Kitty TV! A colheita! Um dia, a mamãe e o papai levaram os Kitty Cats para visitar a vovó no interior! Vovó! Miau! Oh! Bem-vindos, meus queridinhos! Você vai brincar com a gente o dia todo como na última vez, não é? Isso! É! Tchauzinho, crianças! Tchauzinho! Brincar! Nós vamos brincar, sim! Mas antes, eu tenho que cuidar das plantações que estão nascendo no meu jardim! Olhem quantas coisas eu plantei! Maçãs, cenouras, morangos, flores... E eu preciso cuidar de todas elas! Eu tive uma ótima ideia! Vamos ajudar a vovó com o jardim! Assim, ela vai terminar mais rápido e vai poder brincar com a gente! Que demais! Iuau, 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 iuau! Levanta a patinha, quem tá se divertindo! Se alegrem, crianças! Depois disso, nós vamos tirar as ervas daninhas e regar todas as flores! Se a gente fizer tudo isso, não vai dar tempo de brincar! Talvez seja melhor pular alguma coisa, tipo ficar mexendo nessa terra! Mas cavar o solo é muito importante! Só se planta batatas em solo fofo! Não tem outra maneira! Ou você deixa o solo fofo, ou vai ser como plantar batatas em concreto! O que é impossível, aliás! Que tal pularmos a parte de tirar as ervas daninhas? Mas ervas daninhas acabam com o canteiro! Imaginem se a mãe de vocês decidisse parar de cortar o cabelo sem que vocês percebessem que o cabelo dela tomaria conta! Oi, amoreco! Ai, socorro! Que tal a gente, ah, esperar chover de novo em vez de regar tudo agora? As plantas precisam de água todos os dias, assim como nós! Já pensou se seu pai decidisse esperar chover pra tomar o próximo banho, hein? Ei! Tô limpinho! Nossa, as plantas precisam mesmo de nós pra conseguir sobreviver! Nós temos que cuidar das plantas, é a coisa certa a se fazer! Eu vou direto até o canteiro e vou tirar todas as ervas daninhas! E eu e o Pudding vamos tomar conta do solo! Hora da chuva artificial! Gostaria de uma aguinha, senhora macieira? As cenouras estão tomando banho! As suas folhas vão ficar tão limpinhas, moranguinhos! Isso vai fazer todas as flores se abrirem! Os Kirikats ficaram tão entretidos com o jardim que até esqueceram de brincar! Ou quase! Ufa! Vocês são ótimos ajudantes! Agora que o jardim está pronto, podemos brincar? Ah, é claro, sim! Mas vamos brincar de colher! É uma brincadeira divertida! Ah, é muito divertida e também ajuda muito! A vovó e os Kirikats se divertiram muito colhendo os frutos e lavando com água bem limpinha! E chegou a hora de experimentarmos tudo o que conseguimos! Que demais! Vai ser bom descansar um pouco da brincadeira! Nossa, eu adoro morangos! E foi tudo com o trabalho de vocês! Muito obrigada! Vocês são os melhores netinhos do mundo! Que demais! Mi-lau, 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 mi-lau! Ah! Nossa, vocês devem ter brincado bastante, né? Parece estar cansadinhos! É, eu acho que não vamos precisar contar histórias de dormir hoje à noite! Podem trazê-los sempre que quiserem e podem ficar também! Tem algumas brincadeiras que quero muito brincar com vocês! Ah, é, como aquela brincadeira de pintar o celeiro ou de brincar de cortar lenha! Eu tive uma ideia de brincadeira nova! Quem vai dormir primeiro? Eu venci! Os Kitty Cats fizeram uma colheita incrível! E tiveram um dia maravilhoso! Os Super Gatos Um dia, Cookie, Candy e Pudding estavam lendo gibis bem legais de super-heróis! Que legal! Dá uma olhada no Gato Clarão! Ele solta a luz pelos olhos como se fossem lanternas! E o Pelo Gato tem o poder especial da penugem extrema! Isso! Mas o Gato High é o melhor de todos! Olha só como ele atira raios pelas patas! Olha, ser super-herói é muito demais! Aham! Todos eles têm algum tipo de poder super-incrível! Ai, por que nós não brincamos de super-heróis? Podemos criar as próprias fantasias de super-heróis! E super-nomes! E nós podemos ter super-poderes super-demais! Super! Mew-ow, 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 Mew-ow! E assim, os empolgados Super Kitty Cats começaram a criar suas fantasias! Capitão Força! Gato de Capa! Garota Meow! É o Red Cat! Uau! Vocês parecem super-heróis de verdade! Mas acontece que super-heróis precisam de alguém pra salvar! Eu posso ser a gatinha linda em perigo! Eu fico esperando ser resgatada e um de vocês pode salvar o dia! Ai, boa ideia! Então podem deixar que eu a salvo, porque o meu super-poder é voar! Minha nossa, por favor, alguém me salva! Que terrível! O vestido dela vai ficar molhado! Ha-ha! Você é o meu super-herói! Muito obrigada! Não! Esse resgate é trabalho pro Capitão Força! Com os meus super-músculos! Minha nossa, alguém por favor me salva! Tá vindo um meteoro! Não parece nada legal! Você é o meu super-herói, Capitão Força! Mas esperem aí! Eu mesma posso fazer o resgate aqui! Eu sou a garota Meow e movo as coisas com minha mente incrível! Minha nossa, alguém por favor me salva! Ah, não! É um incêndio! Minha super-heroína favorita, a garota Meow! Além disso, a Cupcake é minha amiga! Então quem deveria salvá-la é a garota Meow! Todos nós somos amigos da Cupcake! É! Ela que deveria decidir quem vai salvar! Ei! Hum? Oh! Tô pronta pra ser resgatada, gente! Quando quiserem, eu tenho medo de altura! Cupcake estava fingindo ser uma gata presa na árvore! O gato de capa está pronto para fazer o resgate! É hora do resgate! Você já foi salva, Cupcake! Pode descer! Espera, gato de capa! Lá vem a garota Meow! Eu vou lhe trazer de volta para o chão com minha mente incrível! Hora do resgate! Pronto, pode descer! Mas que graça tem isso! Seria estranho eu mesma descer da árvore! Que tipo de resgate é esse? Ah, nós na verdade não temos superpoderes! Você sabe disso, né? Então nós não vamos poder te salvar de verdade! Não acredito! Então eu não deveria ter subido aqui, né? Minha nossa! Alguém me salve, por favor! A Cupcake vai cair em cima de um cacto! Ah, não! Ah, não! Socorro! 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 Eu tive uma ótima ideia! Cookie, segure firme o tronco da árvore! E você, Pudding? Pegue a capa do cookie e puxe ela o mais forte que você puder, tá legal? Já pode pular, Cupcake? Ah! Ah! Minha nossa! Vocês três salvaram a Cupcake mesmo! Que legal! Com o superpoder do cérebro da Candy, os músculos mega fortes do Pudding, e a super capa do cookie! Ha-ha! Muito obrigada! Vocês todos são meus super-heróis! Trabalhando juntos, solucionamos quase qualquer problema! Super! Miau! 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 Vocês podem me salvar depois? Também quero! E eles descobriram que o trabalho em equipe era o verdadeiro super-poder! Eles foram uma verdadeira super-equipe! Os Super Kitty Cats! Versão Brasileira TecneArte O Tesouro Um lindo dia! A mamãe e o papai levaram o cookie, a Candy e o Pudding para ver a vovó! Olá, meus lindos e preciosos gatinhos! É muito bom te ver, vovó! Tchau, mamãe e papai! Tchau, tchau! Eu sou tão animada para passarmos o dia juntos! Eu sei que nós vamos nos divertir bastante! Legal! Miau! 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 Ui! Não, não, não! Nada de correr ou pular, crianças! Mas... Vocês vão se aquecer demais! Suar e ficar doentes! Vamos ver! Ufa, temperatura normal! Ainda bem! Brinquem um pouco em segurança! Eu tenho que fazer umas coisas na minha cozinha! Os gatinhos haviam trazido uma corda de pular e uma peteca para brincarem! Mas como eles vão brincar se não podem nem correr e nem pular? O que a gente faz agora? Vamos achar uma árvore para escalar! Boa ideia! Não, não, não! Não é seguro! Também não podem escalar árvores! Vocês podem escorregar em um galho! Ou prender a cabeça em um buraco! Ou cair! Não, não é seguro! É melhor ficarem sentados, meus tesouros! Como a gente vai se divertir se a gente não pode fazer nada? Já sei! Vamos brincar de jogar bolota na árvore! Parece legal! Eu vou primeiro! Olha só! Não, não é seguro! Nada de jogar bolotas! E se uma delas voltar, acertá-los no nariz, meus tesouros! Então como a gente vai se divertir? Eu sei! Um jogo bem seguro! Vamos esconder um tesouro e vamos ver se a vovó consegue achar! Ótimo! Isso parece bem seguro! Depois que o tesouro estiver escondido, os gatinhos poderão brincar de quente ou frio com a vovó até ela achar! Mas onde eles poderiam esconder? Olha! Não! Ah! Ah! Naquele arbusto! Pronto, vovó! A vovó começou a procurar pelo tesouro! Tá ficando quente! Frio! Frio! Hã? O quê? Estão com frio? Podem estar ficando doentes! Faz parte do jogo, vovó! Não estamos falando da temperatura! Frio significa que a senhora tá longe! Tá frio, vovó! Tá bem gelado! Uh! Uh! Agora eu estou com frio! Tá ficando quente! Mais quente! Tá queimando! Achei o tesouro, crianças! Mas esse não é nosso baú do tesouro! O nosso baú era azul e menor! Mas isso é incrível! É o meu baú do tesouro que eu tinha perdido! Quando eu era uma gatinha pequena, eu coloquei aqui todas as minhas coisas preferidas! Vovó, você lembra de quando você era pequena como a gente? É claro! Naquela época, a peteca era a minha coisa preferida! E eu era muito boa nisso! E essa corda de pular era a minha outra coisa preferida! Uau! A vovó pulava e brincava e tudo mais sem se preocupar com nenhuma doença! Essas bolotas eram do topo de uma árvore enorme que diziam que ninguém conseguia escalar! Eu mostrei pra eles! Mas a coisa que eu mais gostava de fazer era tirar flechas! Ah, e se uma delas voltasse e acertasse a senhora no nariz? Eu usava flechas com ponta de sucção! Então mesmo se elas acertassem o meu nariz, não era tão ruim! Oh, esse barulho é do meu forno! Está na hora de tirar os biscoitos! Quem diria que a vovó fosse tão divertida! Então, por que ela não deixa a gente se divertir? Meus tesouros, vamos nos divertir mais antes que dar uns biscoitinhos pra deixá-los prontos pra brincar! A vovó fez biscoitinhos dourados deliciosos e encheu o baú com eles! Você é o melhor tesouro de todos, vovó! E vocês são meu melhor tesouro! Agora, quem quer aprender a atirar de arco e flecha? Que demais! Miu-au! 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 Encontrar seus tesouros de quando era pequena fez a vovó se lembrar de como era ser jovem! E ela e os gatinhos correram, pularam, riram e brincaram juntos!